Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, agora eu estou aqui na cozinha porque eu vou preparar uma vitamina de banana para a Lívia e hoje eu vou gravar para vocês uma rotina da manhã dela com a Lívia antes dela ir para a creche então essa vitamina de banana vai ser o café da manhã dela e eu vou aproveitar e eu vou ensinar a vocês também como eu faço as vitaminas para as bebês então eu já separei aqui o liquidificador que a gente vai precisar aqui está a tábua e a bananinha também que é essa aqui que foi eu mesma que fiz eu já ensinei faz um bom tempinho aqui no canal como eu faço essas frutinhas então tem um tutorial aqui, tá bom? mas é claro que eu não vou usar essa frutinha de papel para fazer a vitamina agora eu vou ensinar para vocês certinho o que eu uso eu já separei a mamadeira da Lívia que é essa aqui pequenininha que tem um tubarão e um cavalo marinho e eu vou fazer direto na mamadeira porque fica mais fácil e eu não sujo tanta coisa assim, né? porque se eu fosse fazendo o liquidificador ia ficar um pouquinho mais difícil, sujar mais coisa mas enfim e eu vou começar colocando água aqui na mamadeira agora que eu já coloquei a água aqui eu vou colocar a farinha de trigo que vocês sabem, né? que eu guardo nesse potinho aqui da Minnie e como sempre que eu uso a farinha de trigo eu gosto de explicar para vocês, né? que gente, farinha de trigo estraga no dia seguinte quando faz essas misturinhas com água fica bem fedido por sinal então quando vocês fizerem essas comidinhas com farinha de trigo é para brincar só naquele dia, tá bom? e aí você já joga fora porque no dia seguinte já vai estar um cheiro horrível, gente pode confiar já aconteceu de eu esquecer assim na mamadeira quando eu vivia no outro dia a gente estava um fedor então sempre aviso para vocês, né? mas enfim, deixa eu colocar a farinha de trigo aqui dentro agora que eu já coloquei a farinha de trigo, né? antes de misturar a gente tem que colocar o corante amarelo, né? para ficar com a cor da vitamina de banana e a cor do corante é de acordo com o sabor da vitamina que você estiver fazendo, né? e lembrando, se você não tiver corante, você pode usar tinta se você não tiver nem tinta nem corante você pode usar uma canetinha você vai pegar a canetinha, você vai pintar um papel pode ser papel higiênico, pode ser folha de caderno e aí você vai colocar na água que assim a tinta da caneta solta do papel e fica na água e assim vira um corante caseiro, né? então depois é só colocar aqui na mamadeira com a farinha de trigo que dá a cor, né? peguei aqui o corante amarelo e agora eu vou colocar aqui na nossa vitamina prontinho, gente eu acho que caiu demais eu sempre exagero na hora de colocar o corante, né? eu sempre coloco mais do que eu deveria agora, gente eu só vou fechar aqui a mamadeira e misturar e tá pronta a nossa vitamina é aquela coisa, né, gente? eu coloquei bastante corante mas se você colocar um pouquinho menos ele fica mais parecido ainda mas, ó, ele fica até com a espuminha que tem mesmo, né? a vitamina eu gostei bastante e agora, gente eu vou lá levar pra Lívia, né? porque ela tá esperando a vitamina ela tá com fome, tadinha, né? porque esse vai ser o café da manhã dela e de manhã, gente a Lívia não é de comer muito ela sempre toma um leitinho ou uma vitamina mesmo ou, às vezes, também um iogurte, né? depende mas, enfim eu vou levar ela pra ela e eu espero que vocês tenham aprendido, né? como eu faço as vitaminas e que vocês tenham gostado também do tutorial bom, gente a Lívia ela tá aqui na cama super bonitinha eu já tiro vocês do tripé pra mostrar como ela tá vestidinha, né? mas, de qualquer jeito daqui a pouco eu vou trocar ela eu vou colocar a roupinha que ela vai pra creche e, gente eu tô super animada e a Lívia também porque vai ser o primeiro dia dela na creche, né? porque, como vocês sabem ela é nova aqui no canal então, vai ser o primeiro dia dela ela tá bem ansiosa mas agora, gente eu vou colocar aqui o babador nela pra ela poder tomar vitamina só deixa eu mostrar rapidinho a roupa que ela tá usando, né? eu coloquei, né, gente ontem à noite essa roupinha aqui pra ela dormir como deu uma esfriadinha eu coloquei já uma roupinha de manhã comprida, né? essa blusinha aqui azul e ela tá também com essa calça aqui rosa e na cabecinha, gente ela tá com uma faixinha azul deixa eu mostrar pra vocês ela tá com essa faixinha aqui azul super bonitinha mas, enfim, né? agora eu vou colocar aqui o babador na Lívia e dar a vitamina pra ela eu vou colocar aqui Prontinho, gente, a Lívia já tomou a vitamina, ela já tá de barriguinha cheia, né, e agora eu vou trocar a roupinha dela, vou separar aqui e vou mostrar pra vocês que roupinha que ela vai pro primeiro dia dela na creche, né, e aí a gente troca ela, e depois a gente tem que arrumar a bolsinha também, né, com as coisinhas que ela vai levar. Separei aqui um macacãozinho pra ela ir pra creche, vou mostrar pra vocês, gente, é uma belezinha esse macacãozinho, né, aqui ele é todo branco, com umas bolinhas rosinhas, tem umas verdinhas também que não dá pra ver muito na câmera, mas tem, ele é de moranguinho, então tem uns moranguinhos aqui, de faixinha, gente, eu escolhi essa faixa aqui que eu acho que combina bastante, ela tem essa parte aqui que é tipo um marronzinho, e tem esse laço, gente, que eu achei a cara desse macacão, ele é rosinha com bolinha branca e combina bastante, e tem aqui umas florzinhas. Como esse macacãozinho aqui, ele não é de pezinho, eu separei, gente, essa meinha pra colocar no pé dela, né, mas o que vai chamar atenção mesmo é o tênis, eu separei esse tênizinho aqui que imita uma all-star rosinha, que eu acho que vai combinar também, né, porque tem rosinha, vai ficar bem fofinho. E essa é a roupinha que ela vai pra creche, agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas de higiene que eu separei também. Separei, então, lencinho umedecido e fraldinha, perfuminho pra ela ir bem cheirosa, e vocês sabem que eu amo esse perfume aqui, gente, é muito bom. E eu também separei a escovinha e esse sprayzinho aqui de cabelo, que é água e condicionador de bebê, né, pra poder arrumar o cabelinho dela. Agora que eu já separei tudo, vamos trocar essa neném aqui. Então, agora, vamos trocar a roupinha dela e trocar a fraldinha também, né, e eu vou tentar ser mais rapidinha pra gente não se atrasar, e eu ainda tenho que arrumar a bolsinha dela, né, gente. Então, eu vou tentar ser mais rápida hoje. Então, eu vou tentar ser mais rápida hoje. Eu já arrumei a Lívia, olha só como ela ficou, gente. A faixinha combinou super com o macacãozinho, que também ficou super bonitinho nela, e o sapatinho ficou assim. Como vocês viram, eu já passei o perfuminho nela também. Agora, é só arrumar a bolsinha dela junto com vocês. Gente, essa daqui que é a bolsinha da Lívia, olha só que gracinha, né. Ela tem esse roxinho aqui de uma menininha numa florzinha, olha que bonitinha. E também, gente, essa bolsinha super gostosinha, que ela tem tipo uns pelinhos assim, sabe, tipo um aveludado. É muito fofinha. Sério, eu sou apaixonada nessa bolsinha da Lívia. E agora, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou guardar aqui dentro. Bom, gente, eu vou colocar uma roupinha reserva, né. Então, eu separei esse macacãozinho aqui, que eles têm vários gatinhos, sereia. É bem bonitinha. Agora, eu vou guardar aqui dentro. E, gente, essa bolsinha, ela é bem pequenininha, mas dá pra colocar tudo que a Lívia vai precisar. Também vou estar levando uma fraldinha, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar o lenço também, gente, só que eu acho que o lenço é muito grande. Mas não tem problema, só amasso assim. E, por último, a mamadeira que ela vai levar, que é essa mamadeirinha aqui. Deixa eu guardar tudo aqui dentro. E agora, eu vou fechar aqui a bolsinha. E tá pronto. E agora que a Lívia já tá pronta e a bolsinha dela também, é só levar ela na creche, né, pra gente não se atrasar. Mas, então, esse foi o vídeo da rotina da manhã com a Lívia. E também, né, essa rotina dela antes dela ir pra creche. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando o seu like, que me ajuda bastante. Já vai se revendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações, pra sempre que eu postar um vídeo aparecer aí pra vocês. Me sigam no meu Instagram, que vai estar aí na tela, o link tá aqui na descrição do vídeo. E também, me sigam no meu TikTok, que eu vou deixar aí na tela pra vocês. E vão lá, que tá com bastante vídeo legal. E antes de finalizar o vídeo, eu queria mandar um beijo super especial pra Manu e pra Sofia. Um super beijo pra vocês, muito obrigada pelo carinho mesmo. Mas esse foi o vídeo, um super beijo e tchau!